A gente pode chegar! RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite! Sou o chefe João Muratório. Hoje estamos aqui apresentando mais um Gourmês na TV. Só que hoje é especial. Estamos aqui com o nosso querido Marcos, Marcos de Souza, conhecido como Marquinhos. Numa Disneylandia, pessoal, vocês vão ver daqui a pouco essa cozinha aqui do Marcos. É sensacional! Não é, Marcos? Olha, é um sonho que a gente alimentou durante muitos anos. E a gente conseguiu realizar ele faz pouco tempo. Mas é aquilo que tu disse, é uma Disneylandia. É uma Disneylandia. É uma Disneylandia. Olha, eu entrei aqui e fiquei maravilhado, né, Ilana? Estou maravilhado também. Mas de onde que surgiu, Marcos, essa tua ideia? A gente até estava conversando um pouquinho antes de começar o programa aqui, né? Que a gente tem história de família, né? Sim. Da mãe, tinha uma mãe que gostava de cozinhar, em casa. E toda essa história vai contaminando a gente. E depois... E como, né? Ah, isso faz parte do DNA da gente. Nós estávamos conversando também sobre isso, né? É a raiz. A raiz da gente. A gente, exato. E aí acabou que eu acabei indo viajar bastante em função do meu trabalho. E aí comecei a conhecer cozinhas diferentes. Aprender a comer comidas diferentes. E aí queria reproduzir aqui. Mas não era muito fácil naquela época, porque é uma época já mais distante. Sim. Eu tenho essa paixão há mais de 50 anos. E fui coletando experiências em viagens, trazendo, tentando fazer. Como um amador. Eu agora estou na presença do profissional. Não, não, mas é o Marcos. Estou lisonjeado aqui na minha cozinha com o profissional de primeira linha. Ah, mas ó Marcos, eu acho que sempre eu defendo uma tese. Eu acho que a maior experiência que tu pode ter aprendizado, uma das, é a viagem. Ah, é verdade. É, eu acho, o meu foco em viagem, antes mesmo de... Quando eu comecei a viajar, é a cozinha. É verdade. Tu aprende, ali tu aprende, tu vê, tu... A cozinha tem uma coisa tão especial que ela une conhecimento, cultura. Exato. Porque quando tu começa a estudar um pouquinho sobre a cozinha, tu descobre que cada lugar do mundo tem uma cozinha e aí aquela cozinha que ela tem, que é típica do lugar, está intrinsecamente conectada com a cultura, o desenvolvimento daquele povo, com as necessidades que eles tiveram, aperfeiçoaram. Então tudo isso tem uma história, mas depois que tu vai aprender só, depois que tu começa a gostar de comer. Com certeza. O primeiro, o primeiro, o primeiro, eu acho que o primeiro requisito para gostar de cozinhar é gostar de comer. É gostar de comer, com certeza. É, não é? Com certeza. Não tem saída, né? Não pode estar de regime, né? Não, 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 não. Não, não. Ô, Marcos, enquanto tu fala, eu só vou dando uma aquecida aqui na panela. Vamos lá, vamos lá. Não, mas continua e não queria te cortar só para ir esquentando lá. Eu até vou te contar assim, eu tenho uma lembrança da primeira vez que eu fui comer num restaurante razoável em Paris, que eu passei durante um tempinho por desconhecimento, comendo em fast food, nas primeiras viagens e tal. E aí eu comecei a comprar numa loja de perfumes lá em Paris e tinha uma senhora lá que era espanhola e falava francês. Isso em Paris. Em Paris. E aí ela me perguntou e eu disse, pera, ela assim, nossa, eu tenho dificuldade para sair para comer e tal, porque eu não consigo entender muito bem o que eu vou pedir. Ela disse, mas onde é que tu vai comer? Aí eu contei para ela onde é que ela vai comer, ela botou a mão na cabeça e disse, não, aí, aí, tu está fazendo até uma ofensa aqui para a cozinha tradicional do mundo. Eu vou te dar um negócio aqui, ó, escrito num papel. Vou te dizer o restaurante que tu vai e me deu o cardápio para mim pedir no restaurante. Aí disse assim para mim, agora, por favor, quando tu chega lá, tu não me pede uma Coca-Cola para comer com isso aqui que eu estou te mandando pedir. Se tu não quiser tomar um vinho, pede uma água, mas não uma Coca-Cola. Aí eu cheguei no restaurante e tudo isso aconteceu. O garçom, quando viu minha listinha, ele já descobriu que eu era um curioso, na verdade, né? E aí ele me atende já com mais atenção e tal. E foi a primeira experiência, assim, deslumbrante de comer... Que legal, que legal. Um solo monié, uma ostra escolhida, diferente, uma ostra que eles lá classificam de filiclères. Tem várias classificações para as ostras lá, mas ela me escreveu tudo que ela tinha que pedir. Que legal. Até a sobremesa. E lá é complicado, né? É. Os cardápios lá tu olha lá. Os cardápios são longos, são bem extensos e tal. Você tem que ter um pouco de domínio, né? E dali começou o interesse de trazer as coisas e tentar fazer isso, estou te falando de coisas que fazem 40, 50 anos. E de lá para cá fui buscando aprender tudo amadoramente, né? Porque fiz vários cursos também, mas cursos, assim, que a gente passa uma semana fazendo. Sim. No máximo três dias, né? Aham. Mas nunca uma atividade profissional como um mestre como tu aqui, que eu sei que já... Eu já dei uma cheiradinha aqui nos temperos. Uma maravilha o que ele está fazendo para nós aqui hoje. É, hoje vai ter uma... É, uma maravilha. É, hoje vai ter uma... Mas, ah, o show é teu, meu chefe. Eu estou aqui de ajudante. Mas é um grande prazer estar no teu local hoje aí, né? Estar nos recebendo aí com tanto carinho. Sensacional, sensacional. Obrigado por ter vindo. Ah, nossa. E obrigado ao Márcio e à turma toda que nos prestigia aí, os amigos que estão aí na volta. Pode convidar mais, tá? Mas olha só, pessoal. Vamos só. A gente vai conversando, tá? Eu só vou dar uma explicação do que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai dar uma... Vai fazer uma ponte aérea aí, tá? A gente vai fazer uma comida que ela começa na Tailândia, passa pela Índia, dá uma cruzadinha até pelo Equador. É uma fusão total aí de cozinhas, né? Então a gente vai fazer hoje um camarão rosa, temperado, selado, com tempero tailandês. Em cima desse camarão vai ser usado um molho de curry frutado, tipicamente indiano. E a base desse prato vai ser uma musseline que vai ter um traço de gengibre com leite de coco. Então vai ser um... Como é que vai ser um prato... É isso aí, é... Universal. Universal, universal. Tá? Então, pessoal, Marcos, tu viu hoje, tu já provou hoje o tempero aí, né? Esse aqui tu não provou ainda, né? Não, esse não. Olha o cheirinho. Uau. Esse tempero aqui, pessoal, às vezes é pouco tempo, então a gente tem que trazer alguma coisa pronta, né? Então, assim, ó. É uma pena que a televisão não tem cheiro ainda, né? Ainda, né? Ainda. 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 Então esse aqui, pessoal, vamos começar pelo tempero, tá? Esse aqui é um tempero que a gente usa o coentro, o gengibre, o alho, azeite de oliva, tritura e vira esta pasta aqui, ó. Tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Me peça o prato aqui, Léo. Pronto. Aqui, ó. Fazer uma demonstração rápida aqui. A gente vai pegar... Aqui tá o nosso camarão, tá? Esse camarão aqui é um camarão rosa, esviscerado. Esviscerado é que ele é limpo, tá? Sem cabeça, descascado, somente com a colinha que a gente chama o rabinho dele, tá? É um produto da nossa parceira Alimara Alimentos aí, tá? É sensacional. Então a gente vai pegar esse camarão. Ilana. Oi. Não, tudo bem. Deixa que eu... A gente vai botar um solzinho nele. Tá pegando certinho? E vamos passar aqui um temperinho. O nosso temperinho tailandês aqui, ó. Ele é verde mesmo. A gente vai dar uma lambuzada nele aqui, como se fala na língua. Ok. Um paninho pra mim, por favor. Tá vendo que ele fica bem... Com bastante tempero, né? É, fica bem besuntado. Isso aí. Agora a gente vai pegar o azeite, né? O azeite Torrinhas, que é nosso parceiro também. Tá. Maravilhoso o cheiro. Dá pra comer ele puro, com pano. Olha, isso aqui é... Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. E vamos selar esse camarão. Qual é a técnica da selagem? A técnica da selagem é que tem que estar extremamente quente essa frigideira, porque eu não quero que esse camarão aqui perca peso. Eu quero que ele somente sele, porque depois ele vai ao forno. Que, por sinal, depois nós temos que ligar o forno e depois no próximo... Não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Minha assistente! Boa! Então, aqui, a gente só vai fazer a selagem desse camarão. Vamos ver aqui como é que é. Marcos, me ajuda. Esse fogão aqui da NASA, aqui... Tá no máximo? Aqui tá, né? Ele tá no máximo. Isso aí. Tu quer diminuir um pouquinho? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Ele é quase da NASA. É, quase. Ele é um... Olha só. Se vocês querem mostrar a cor aqui, ó. Ele vai rapidinho, ó. Eu tô fazendo ao vivo aqui pra mostrar que é uma selagem extremamente rápida, porque o que eu quero aqui é só fazer o douradinho dele. Ele carameliza fácil. Sim. E esse tempero também, ele... Tempero ajuda a caramelizar. Ajuda a caramelizar, né? Então, aqui, ó. Viu que bonito que fica? Então, aqui tá pronto. Aqui tá feita a nossa selagem. Marcos, aqui, foi. Aprendi a desligar o fogão aqui, ó. Tô evoluindo, viu? Tô aprendendo com o mestre aqui, ó. Aqui não é fácil. Então, tá, pessoal. Então, aqui tá feita a selagem desse camarão, tá? Esse camarão, ele vai descansar aqui um pouquinho pra gente fazer uma montagem. Lama me alcança um produto, um conjunto desses aqui. Esse camarão, ele vai ficar exatamente assim, ó. Eu vou ensinar depois. Eu vou laçar um camarão no outro, porque esse camarão, ele vai vir e vai ficar depois em cima do prato, nessa posição aqui, ó. Que vai dar volume e vai ser um diferencial no prato. Aí a apresentação fica linda, maravilhosa. É, fica um negócio... Espetacular. É, a gente tem o... Depois o próximo... Produção, como é que nós estamos de tempo aí? Tá. Então, vamos dar uma introdução no próximo passo. É... O próximo passo, a gente vai usar a mandioquinha, tá? Essa mandioquinha aqui, a gente vai fazer um... Aqui já está cozida, mas nós vamos fazer um cozimento nela, tá? E vamos fazer o processo de uma musseline. O que é uma musseline? A musseline é um purê um pouco mais líquido. É um purê que... É um purê... Vamos falar purê, Marcos? Aí tu que é o mestre... É um purê... É um purê... Um pouquinho mais emulsionado, né? Exatamente. Que tu consegue usar o manata, usar o leite de coco, né? É... Emulsiona ele com um pouquinho mais... Pra dar mais fluidez, né? É... Nesse caso aqui eu vou usar o... Vou usar o gengibre, né? Vou usar algumas coisas aqui, né? E... Então... Mas eu vou deixar isso aqui pro... Eu vou deixar, eu acho que pro próximo... Pro próximo bloco ou para o terceiro... Porque no próximo a gente vai conhecer... A grande adega do Marcos. E por lá talvez eu fique, hein? Fiquemos. Mas então... Então é isso, pessoal. Eu acho que vamos fazer um break... E voltamos aí no próximo bloco. Beleza. Tá ok? Fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Até daqui a pouco. Os dias estão passando rápido demais. O que você está fazendo para alcançar seus sonhos? É hora de pensar em você. Quer ser oficial militar e fazer parte de uma das principais carreiras jurídicas de Estado? Matricule-se no primeiro curso de Direito do País. Voltado ao ingresso nas carreiras militares. Aulas que aliam prática e teoria focadas nos principais concursos públicos jurídicos das áreas policial e militar. Corpo docente formado por oficiais militares e professores com mestrado e doutorado. Informações no site esbm.org.br Esbm realizando sonhos, construindo o futuro. Quando a escuridão parece ter dominado tudo, abusem contra seu caminho. Fuja de conexões estranhas. Corra para a Claro e faça sua casa brilhar. Assine Claro Net Virtua 350 Mega, mais Netflix por R$ 99,99 por mês. Com a Claro, a casa brilha até num mundo invertido. Te vejo do outro lado. Do outro lado. Os próximos quatro anos começam por aqui. A maior eleição de todos os tempos. A maior cobertura regional. A RDC-TV vai acompanhar a corrida ao Palácio Piratini e a escolha presidencial. A formação do Legislativo no Rio Grande do Sul e a bancada gaúcha em Brasília. Informações e análise do cenário político, entrevistas exclusivas e debates. Aqui não tem fake, tem news. Você acompanha tudo isso pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e nas plataformas digitais. Aqui não tem fake, tem news. Eleições 2022, aqui na RDC-TV. Aventura, emoção, desafio, diversão. Tudo que combina com jipe também combina com esporte. Por isso a Savar Alto Jeep apoia o Beach Tênis. Savar Alto Jeep, para quem prefere o melhor do esporte. RDC Esporte, de segunda a sexta-feira, meio-dia, aqui na RDC-TV. RDC Esporte, apoio, conserta aqui celulares, na 24 de outubro, 937. E Savar Alto Jeep, para quem prefere o melhor. Voltamos, Gourmês da TV, com o nosso querido Marcos, aqui de Leto, de Novo Hamburgo. E pessoal, agora nós estamos aqui no subsolo da cozinha, que não é Disney. É a Epcot Center, aqui, ó. É o mais sensacional ainda. Ô Marcos, mas isso aqui tu vai te contar... Nossa, fala aí. Fala aí, eu vou deixar tu falar. Bom, aqui a gente está na parte de baixo da cozinha e aqui é uma cozinha que ela não tem... Como ela é um subsolo, ela não tem uma exaustão aqui, então originalmente foi projetado para se fazer a parte de patisserie aqui embaixo. E também se pode fazer coxão leves com fogão de indução que a gente tem aqui embaixo. Mas aqui embaixo também se colocou, eu poderia chamar assim de museu da cozinha, porque aqui estão armazenados os produtos que eu vim coletando nos últimos 40 anos de viagens e de todas as partes que eu frequentei de cozinha e cursos. E qual que era a tua... Estou te cortando aqui, né? Não. Qual que era a tua meta, assim, quando tu viajava? Vamos supor, ah, vou comprar uma batedeira aqui, né? O que que era, assim, bati o olho e tu gostava dela? Ou tu tinha comido uma comida antes que precisava desse equipamento? Na verdade, na verdade, isso tudo vinha de um pouco de obsessão. Certo. Porque junto com a história de gostar de cozinhar e gostar de comer, eu comecei a ler muito. Se vocês puderem olhar a volta, aqui em cima, eu tenho uma biblioteca de cozinha aqui. De toda a parte do mundo, de várias cozinhas, de várias etnias que podem ser encontradas aqui com receitas espetaculares. E aí, a raiz disso, quando viajava, não tinha um foco específico, mas frequentava sempre todas as fontes onde tinha para vender, equipamentos, livros e apetrechos de cozinha. Certo. E isso fazia parte da minha bagagem de volta, que sempre foi um pesadelo com piso e com alfândega. Sim. Principalmente com comida, né? Com comida e equipamento também, né? Também, também, também. Então, aqui a gente tem tudo, desde a cozinha tradicional chinesa, da cozinha... Não é. Aliás, a chinesa dizem que é a mãe de todas as cozinhas, né? Dizem, dizem. E a cozinha francesa, espanhola, cozinha americana, cozinha italiana. Nós temos equipamentos de todas as ordens aqui. E isso foi acumulando, fui juntando. Não sei se sou um acumulador, de repente até sou. Mas tem até da cozinha molecular aqui. Todos os equipamentos para a cozinha molecular e os ingredientes da cozinha molecular. Manda bem? Ah, um pouquinho de vez em quando, mas eu precisava de um auxílio de um craque, que nem tu, assim, para de vez em quando desenvolver mais. Mas a gente, como um cozinheiro amador, como eu sou, eu vou tentando, tentando levar a coisa aí... De amador tu está longe, Marcos. E, igual sim, toda essa informação aqui, a gente vai fazendo algumas coisas. Meu professor aqui. Nada, nada, nada. Tenho muito para aprender aqui. Aliás, a cozinha é uma das coisas que te dá a dimensão da ignorância que a gente tem. Sim. Porque a gente nunca sabe tudo. Sim, sim. A gente nunca sabe tudo. Esses tempos eu estava num jantar, fazendo jantar, e um senhor me chamou. E daí ele começou a me questionar se eu conhecia quantas cozinhas existem no mundo. E eu dei um chute, ah, eu tenho mil cozinhas, e aí ele começou a dar a gargalhada na cara. É uma coisa, eu não me lembro o número agora. Mas é uma coisa absurda. Mas é uma coisa absurda, assim, de cozinhas diferentes, é uma coisa absurda. E, então, agora vamos conhecer aquele... A joia da coroa. A joia da coroa. Deixa eu fazer o sinal da cruz aqui, Marcos. Bom, aqui a gente está entrando agora na adega, que fica também no subsolo. Ele está separado por uma divisória especial com isolamento térmico. E aqui a gente tem uma parte de vinhos tintos. E aqui, nessa parte dos vinhos tintos, a gente tem uma temperatura adequada para ela. Então, essa temperatura está regulada entre 11 e 16 graus. A gente tem uma máquina frigorífica especial para adegas, que está aqui no topo, que mantém a temperatura entre esse parâmetro de 11 e 16 graus, para os vinhos tintos. E, passando nessa porta aqui, a gente... Deixa eu segurar para te abrir aí. A gente passa para a área dos vinhos brancos e para os espumantes e champanhes. Aqui a temperatura é mais baixa. Aqui o parâmetro fica entre 6 e 10 graus, permanentemente. Também tem uma máquina especial que comanda esse controle de temperatura. Qual a temperatura aqui, Marcos? Aqui é de 6 a 10 graus. 6 a 10, ou seja, se quiser beber, está no ponto aqui. Aqui está quase no ponto, né? Se a gente estiver numa época do ano mais quente, aí já estaria quase no ponto. Sim, sim. Agora já no frio, já... Sim, sim, com certeza. Não, olha, sensacional. E é independente, isso aqui é independente. Fechado, é totalmente independente. As temperaturas das duas áreas são separadas. São separadas. E 24 horas. 24 horas elas permanecem sempre, tem um controle eletrônico para manter a temperatura assim. É como eu te disse, é uma paixão que não tem explicação. Nossa, fenomenal, fenomenal. Se tu tivesse que ter uma memória aí, uma memória afetiva aí, algum tipo, o que que tu... Onde tu aponta aqui dentro aqui, algum vinho espumante aqui que te marcou muito aí na vida aí? Ah, eu tenho umas garrafinhas aqui de um espumante que eu devo bastante da minha trajetória a um cunhado meu, que ele trazia para a gente comemorar no final do ano sempre uma champanhe francesa. Ele trazia caixas de champanhe para a gente comemorar aqui em casa e eu tenho muito carinho por ele. E eu tenho uma irmã só, então ele sempre trazia alguma coisa de uma champanhe especial chamada Cristal. Eu tenho algumas caixinhas aqui, umas caixinhas, eu tenho uns exemplares só de cristal aqui porque é uma champanhe especial. Essa é uma... Ela é marcada, ela é famosa e tal, mas pra mim tem essa conotação de agradecimento a esse cunhado meu que eu tenho muito carinho. Como isso marca, né? Marca. Marca demais, né? Marca demais. E dos vinhos, o que que tu... Ah, dos vinhos... Mesma coisa lá, vamos, pode ficando aí com o microfone. Dos vinhos a gente tem... A gente tem vinhos assim bastante... O vinho é uma coisa muito complicada porque a gente passa até a aprender... Ô Marcos, vou me interromper. Vamos. Pega o melhor. Me mostra aí. O melhor eu vou te mostrar. Esse já fica comigo, tá? Pra tomar lá no jantar. O melhor que eu tenho de todos que eu tenho aqui na minha coleção... Marcos, pera, eu tô com o microfone aqui. E eu ganhei... Esse aqui eu ganhei da minha irmã. É esse vinho aqui. Peramanca, tinto. Esse vinho é maravilhoso. E vinho a gente tem... Várias opções aqui. Há vinhos italianos maravilhosos, como o Tiganello. Esse é um vinho? Esse é um vinho italiano, Tiganello, um vinho maravilhoso. Mas ele é pau a uva. É um blend de San Giovanni. Esse é um vinho lá da região da Toscana. Ah, dentro da Toscana. É um vinho maravilhoso lá. A Toscana é uma riqueza, né? É de uma das casas mais famosas, que é da casa Antinori lá da... Ah, olha aí, ó. Esse dia eu tava conversando com um italiano, que ele veio da Itália, montou um negócio aqui no Brasil. E ele fala muito bem da Toscana. Cada produto rico que tem lá, né? É, a Toscana não é só vinho, né? A comida é maravilhosa na Toscana. Exato, também. Pode ir, pode ir. É pessoal. Deu, né? O papo tá muito bom. Gostaria de ficar aqui o programa inteiro. Nós temos que dar uma pausa pra voltar pra receita lá na cozinha, no próximo... Na próxima vida aí dos comerciais. Até daqui a pouco. Os dias estão passando rápido demais. O que você está fazendo para alcançar seus sonhos? É hora de pensar em você. Quer ser oficial militar e fazer parte de uma das principais carreiras jurídicas do Estado? Matricule-se no primeiro curso de Direito do País, voltado ao ingresso nas carreiras militares. Aulas que aliam prática e teoria, focadas nos principais concursos públicos jurídicos das áreas policial e militar. Corpo docente, formado por oficiais militares e professores com mestrado e doutorado. Informações no site esbn.org.br. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Vem aí o Na Medida Beleza aqui pela RDC-TV. Trazendo ainda mais informação e conteúdo e falando um pouquinho aí sobre todo o mercado da estética e as novidades com a doutora Gabi Dickel, que é especializada em harmonização facial. Fique ligado na programação da RDC-TV, pelos canais 24 e 524, ou ainda pelas plataformas digitais. Na Medida Beleza. Oferecimento Gabriela Dickel Harmonização Facial. Aqui não tem fake, tem news. Eleições 2022. Aqui, na RDC-TV. Quando a escuridão parece ter dominado tudo, a luz encontra seu caminho. Fuja de conexões estranhas, corra para a Claro e faça sua casa brilhar. Assine Claro Net Víto a 350 Mega, mais Netflix por R$ 99,99 por mês. Com a Claro, a casa brilha até num mundo invertido. Te vejo do outro lado. Do outro lado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Uma cobertura RDC-TV. Olá, voltamos. E agora de volta aqui à Disneylândia, na cozinha do Marcos. Marquinhos. Pessoal, então eu acho que chegou a hora de a gente falar um pouquinho dos nossos parceiros. Eu quero falar desse parceiro querido que eu tenho, que nós temos, que é a Alimar Alimentos. A Alimar Alimentos, ela tem produtos fantásticos. Olha, olha, olha isso aqui, olha esse camarão rosa aí, né? Todos os produtos que eles têm é de ponta. É realmente um diferencial para a alta gastronomia. Todo chefe fica maravilhado lá, tudo muito bem embalado. Pedro, parabéns, parabéns pelo trabalho. Largando aqui, Alimar. Vamos para o nosso Torrinhas. O Torrinhas, o Torrinhas, ele é um azeite que a gente também usa direto. É um azeite que ele é da região de Pinheiro Machado, na região sul do estado. É um azeite puro, com uma baixa acidez e a colheita é feita muito rápida. Entre a colheita e o processamento, ela é extremamente rápida, o que garante essa qualidade que a gente vê aí. É, é, não, é impressionante, né? É um acabamento que a gente tem na comida que... Espetacular. Espetacular. E temos também a nossa querida Blackfield. A Blackfield, ela fornece essas carnes maravilhosas, é uma boutique de carnes, né? Com cortes selecionados, eles atendem também aí pela toda a Porto Alegre e região metropolitana por teleentrega. É, dá uma olhadinha aí na tela embaixo aí, que tem o contato deles. Vai fazer um evento, um churrasco, que é uma carne de ponta. Olha isso aqui, ó, uma carne de ponta. Cortes totalmente selecionados. É, tá aí, Blackfield. Eu recomendo, é sensacional. E, Marcos, vamos lá? Vamos embora. Aliás, vamos chamar primeiro o convidado. Vamos chamar um convidado aqui. Vamos chamar um convidado aí. Vamos chamar o nosso amigo, Joanito Marques de Souza, o grande pizzaiolo... Opa! Aqui de... É que nem eu, pizzaiolo amador. Mas os amadores, os amadores é que fazem as melhores receitas. Então, Joanito, conta pra nós um pouquinho aí das peripécias que a gente faz na cozinha, pra aproveitar o espaço que a gente tem aqui. A gente aprende de gastronomia quando lá, aos 7, 8 anos de idade, o pai e a mãe dizem Hoje, vamos almoçar na casa da vovó. Ali a gente começa a entender a importância da gastronomia na vida da gente. E por que era tão bom ir na casa da avó e do avô? Por causa da comida. Claro, tinha os primos, né? Os parentes. Mas o mais importante era o que a gente ia comer. E sem falar na sobremesa, né? Sempre tinha uma sobremesa que qualquer criança gosta. E ali que a gente começa a aprender sobre gastronomia. A idade vai passando e a gente quer fazer igual ao vovô ou a vovó. E a gente vai se especializando. E algo que eu tenho nos últimos 3, 4 anos buscado saber fazer é pizza tipo napolitana. A verdadeira napolitana. Olha aí, ó. Feita lá na Itália. Aprendeu com as avossas? Não. Não? Não. Paguei até curso. Olha aí, ó. Curso pela internet. E tem que ir fazendo. E tem que ir comprando um forno. Bota o forno fora, compra outro forno. E quando vê que o segundo forno também não é bom, compra o terceiro forno. É bem por aí, né? E a gente vai por aí. E aí começa a aprender a comprar panela. Sim. E nesses últimos meses o meu maior prazer que eu tive foi comprar um fogão a gasto. Para colocar na minha cozinha e que eu digo para quem vai lá em casa limpar a óleo. Toma cuidado. Não chega perto desse fogão. Aonde chegamos, né? Olha só. A que ponto chegamos. Olha só. É isso aí. Gastronomia reúne amigos. Sim. Sim. Pessoas que a gente tem muito afeto, né? Muito carinho, né? E também, por que que não, a comida também, a gastronomia também reúne... É na gastronomia que a gente faz negócios. Exatamente. Exatamente. Onde também aquela admiração que existe somente no trabalho, acaba também virando uma admiração pela habilidade em fazer algo com alimentos. Com certeza. É uma vida. É da vida, né? Da vida. Eu acho que a gastronomia é tudo, né? Eu sou suspeito para falar, né? E no fundo, e no fundo, são tudo experiências afetivas, né? Sim. No fundo, a motivação de tudo isso é experiências afetivas. É. Quando a gente traz lá para trás, falar de avô, do pai, da mãe, da família, de reunir a família para comer quando a gente era criança. Hoje a gente reúne a família na medida do possível para tentar reproduzir aquilo que a gente tinha quando era na infância. Isso é tudo afetivo. Aliás, cozinhar, em primeiro lugar, é um ato de amor. Porque tu cozinha para uma outra pessoa comer. Sim. Tu cozinha para agradar uma outra pessoa. Para que aquela outra pessoa aprecie a obra que tu fez. Então é um ato de amor. É um ato de amor. Vem que tu vai nos ajudar daqui a pouco aí. Marcos, o Marcos, então, obviamente, é meu grande amigo e parente, mais amigo do que parente. E eu me lembro, lá no início dos anos 70, quando meu pai dizia, meu pai, que é primo e irmão dele, dizia, Vamos, na casa do vovô, tomar um café. Mas não é tomar um café preto. Era uma mesa. Era o afetivo. Que devia ter 10 metros de comprimento, porque tinha 40 e poucos parentes, né? E aquele café, né? Não era um café. Não. Era da linguiça, era da morcília, era do pão caseiro. Ah, que coisa. É. Não tinha pizza de sardinha alta? Tinha, tudo isso. Era uma... Eu não estou lembrado do Marcos, que é um pouco mais experiente do que eu. Obrigado. Obrigado, Valerio. Vai poder dizer. Eu era... Eu do lado do meu primo, Marcos, aqui, eu sou um... É um bebê. Eu sou um recém-nascido. Mas tu sabe que eu estava comentando com o Marcos aqui antes, né? Que essa questão do passado que a gente teve com os nossos avós, eu acho que é avós, pais, né? Eu acho que é aí que começa o gosto de quem gosta realmente da comida, né? É muito diferente uma pessoa que nunca gostou de comida e quer aprender a fazer comida ou quem teve essa experiência forte no passado. Completamente diferente, né? O sabor. O sabor. Começou a formação lá atrás, né? Então, eu acho que... Quem começa a entender de gastronomia quando vai num restaurante, ou perto ou longe, começa a buscar no paladar o que foi colocado de ingrediente... Exato. Para depois... Exatamente. Quando está em casa com os amigos, com a família, poder fazer... Exato. Pelo menos dali para melhor. Exatamente. E não pior, né? É. E acaba virando um desafio. Exatamente. Exatamente. E eu acho que... E eu tenho um grande amigo que é o Alexandre Charim. Inclusive, ele já veio no programa aqui, eu já entrevistei ele. E ele sempre fala uma coisa, né? Que o mais importante na gastronomia é a troca de experiências. Pode ser ou tu ir no restaurante fazer isso, aprender, tu saber o que tem lá dentro. Chama o chefe, dá um setinho no chefe lá. Como é que tem aí, escondido aí. Ou trazendo pessoas para cozinhar contigo, né? E essa troca, eu acho que é aí que faz o teu crescimento de paladar, de sabor, de receitas, enfim. É, e não existe receita certa, né? Não existe. Quer dizer... Não existe, mas essa é a receita. É. Eu estava nos comentando isso. Eu me diverti muito com a anotação... Se bem que se eu errar, eu sou expulso do salão. Eu tenho uma... Nesse final de semana eu lembro muito de uma anotação que eu fiz, um curso de gastronomia em Gramado, onde há 20 anos atrás eu aprendi a fazer o tiramisu. Ah. Aí eu tomei nota, de acordo com o que foi me ensinado, que o certo é usar o mascarpone. Sim. Não tendo o mascarpone, podia usar o requeijão ou a nata. Sim. Bom, né? Ou a ricotinha até. É, ok. Dá para usar, dá, mas não é o tiramisu. Não, não. Da maneira correta, né? Inclusive, fazendo só um corte aí, por isso que tem preços e preços, né? Tem tiramisu de 10 reais ou de 20. Desconfie. Porque o mascarpone é caro, mas tem o seu valor. E eu já, né, em função dessa habilidade em cozinhar, tem amigos meus que me disseram, não vou te convidar na minha casa, porque tu sabe cozinhar muito melhor que a gente, não vamos ter um passado vergonha. Boa. Tchê, isso é recorrente. Obrigado. Agradeço muito a tua presença e daqui a pouco continuaremos aí, né? Uma satisfação. Vamos lá. Vamos chamar aqui a... Pode, pode, já toca o microfone. Vem. Produção, como é que estamos de tempo? Vem. É a querida amiga, filha de um amigo meu, muito querido, filha de um amigo meu que já foi embora, que era meu parceiro de cozinha. E basicamente até hoje... Tudo já, né? Oi, tudo. Valentina. Prazer. Valentina é filha do meu amigo Tininho e eu queria até homenagear ele hoje à noite, porque eu gostaria que ele estivesse aqui. Eu sei que ele tá lá em algum lugar muito melhor que nós aqui, tá olhando nós aqui, deve tá se divertindo, rindo da nossa situação aqui. E eu acho que a Valentina, ela hoje lembra de tudo que a gente já fez e tem saudade desse tempo. Com certeza. E a gente vai poder fazer muitas vezes mais. Que legal. Sim. E essa era uma coisa especial que eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, desse carinho que a gente sempre nutriu entre ele e eu e tal. E essa coisa generosa dos cozinheiros, os cozinheiros são generosos, porque eles compartilham, eles compartilham não só a comida, como as receitas, as experiências. Então é gente generosa quem cozinha. Obrigado. Realmente. Então, desde criança, eu acompanhei o Marquinhos e o meu pai juntos cozinhando numa cozinha antiga ainda, é de tempos. e, parafraseando o tio Marquinhos aqui, o cozinhar é a afetividade, né? Sim, é amor, né? É amor. É amor, é uma entrega, né? E os dois conjuntamente me ensinaram o que há de melhor na cozinha, me ensinaram a comer, a experimentar tudo e mais um pouco. Obrigado. que, como o senhor disse antes, a cozinha troca informações dos dois, eu me lembro dos dois matutando, experimentando, vendo a opinião do outro para cozinhar. É isso, é amor, ela gera amor, ela... Ela gera tudo. Ela, né? É um laço que... Porque a Tietânia é uma experiência, é uma amizade, é uma coisa que eternizou, né? É. E o tio Marquinhos, ele nasceu com o dom de cozinhar, porque não é qualquer um que faz uma cozinha, uma comida tão... E uma cozinha também. É, uma cozinha também. E se eu te falar que desde pequeno, acho que, tipo, desde uns cinco anos, eu me lembro dos dois, na casa antiga, conversando sobre construir uma cozinha dos sonhos. Ah, meu Deus, ela tá aqui, ela tá aqui. Cheguei aqui e olhei isso tudo e eu falei, meu Deus, esse fogão aqui... Não, isso é, isso é a cozinha dos sonhos. E os dois me transmitiram o que a cozinha, o que há de melhor na cozinha, né? A dedicação, o foco, tudo. Cozinha é um ato de amor e é um ato... é um dos melhores atos que alguém pode fazer pra outra pessoa. É, com certeza, com certeza. E quanto mais amor, melhor fica. Com certeza. Eu sempre digo, sabe o que eu digo? É o primeiro principal, né? Sabe o que eu digo? A minha esposa é prova. Eu falo assim, ó... Se um dia eu tiver brigado com a minha esposa, não me contrata pra evento, que eu vou... Não vai ficar tão bom quanto... Ótimo! Verdade. Mas porque... Verdade. Sim. Sim. Mas porque mexe, realmente mexe, né? A emoção mexe com o tempo. Tu tá rindo, né? Agora, se a gente tiver mais um minutinho, a gente tem mais um minutinho, eu gostaria de chamar alguém que é importante pra eu poder realizar o meu sonho aqui. Eu acho que tu vai ter que dar pra ela esse negócio aqui, pra Dani. Vai fazendo aqui mesmo, ó. Vem, Dani! Eu posso fazer um... Enquanto tu tá chamando, ela vai esmagando aqui a pédiaquinha, tá? Vai fazendo aqui, ó. Esmaga direito isso, guria. Tem que me esconder, né? Ela tentou se esconder, ela me disse que não queria aparecer. Mas aqui, a gente sempre diz assim, ó. Aqui em casa as coisas dão certo, porque quando ela tem razão, eu não tenho razão. E quando eu tenho razão, eu também não tenho razão. Ela sempre tem razão. E isso tá certo. Mas a minha cozinha e tudo que vocês viram aqui, só foi possível porque eu tive o apoio dela. Se eu não tivesse tido o apoio dela, isso nada que tinha acontecido. É, é com certeza. É, acho que... Ela entende, ela participa, ela foi me entusiasta quando eu comecei a projetar a minha cozinha. É, às vezes eu reclamo um pouquinho também. É. E sempre quando eu reclamo, eu tenho razão. Sempre. Mas é um sonho muito bonito, assim. Eu reclamo um pouquinho, às vezes, mas tem que dar apoio, porque o final de semana aqui em casa é afeto, é carinho, é reunir a família, amigos. E a gente vê o Marcos Feliz cozinhando. Isso é tudo que a gente vai levar, né? É, são as lembranças, as memórias afetivas e é o que importa na vida, né? É o que importa, exatamente. E são as lembranças do nosso filho, que daqui a pouquinho tá chegando aí. Ah, olha aí, ó. São as lembranças que vão ficar pra ele, pras filhas do Marcos. Que legal. Que sempre come uma comida gostosa que o papai prepara, né? Legal. Muito obrigado. Muito obrigado e daqui a pouco teremos o jantar aí, né? Produtor, quanto tempo? Ela tá fazendo aqui uma... Tá esmagando pra fazer uma demonstração. Eu vou explicar... Eu vou explicar... Eu vou explicar... Aí, aí, aí. Quase que eu derrubei lá, mas não derrubei. Esse aqui... Esse aqui é o famoso molho indiano. O famoso molho indiano, ok? Esse molho... Ó, tá pegando aí. Esse molho, depois eu passo a receita pra quem quiser. É só me chamar lá no Instagram, lá. Esse molho, ele é a base de... Massa verde, manga, abacaxi, cebola, leite de coco, manteiga, nata... E o que mais? Acho que foi tudo, né? Folha de... Maçã verde, já falei? Eu já posso... Folha de louro. Isso aí. E daí a gente vai fazendo aposimentos em todos esses produtos e depois a gente centrifuga ele e fica esse... Nessa espessura aqui, né? Então, agora, pessoal, vamos lá pro outro lado da bancada. Vamos continuar a receita lá. O Marco, onde anda o Marcos? Terminou o tempo. Tá aqui, ó. Já aproveitando que eu tô aqui... Essa aqui... Essa aqui é uma telha. É uma telha que a gente usa como decoração. Essa telha é farinha, água e aqui pra dar essa cor eu usei ovas. É uma telha que eu usei ovas de um peixe voador que se chama tobico. Então, a gente faz o processamento dela e nós vamos... E nós vamos quebrar ela. Lá na hora de servir, né? E a gente vai cravar no prato, assim, pra dar um volume. Tá? Olha só que lindo aí, ó. Fica bonito, tá? Esse é o acabamento do prato, tá? Ilana, bota o camarãozinho lá dentro. Vamos lá. Onde é que tá a forma? Tá aqui? O camarão tá aqui? Tá lá. Pega lá pra mim? Não. Pega um camarão. A gente vai agora colocar o camarão que tá feita aquela montagem entrelaçado. Ilana, por favor, vem cá. Eu vou desmontar um camarão e eu vou pedir pra... Ó, eles são dois assim, tá? Fecha o forno pra mim, Ilana, pra não cair a temperatura. São dois camarões. Eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Eu vou entrelaçar ele, que vai deixar ele em pé, ok? Agora a gente vai deixar ele, a gente fez a selagem, vai deixar ele quatro minutos dentro do forno pra terminar o cozimento dele e mantendo a umidade. Enquanto a gente tá lá no forno... Vamos só fazer uma coisinha aqui, ó. Marcos. Pô, esse forno, eu toquei nele e ligou sozinho. Ô, Marcos. Ele é mágico. Toquei nele, acendeu? E aí, o que que tu tá fazendo agora aí? Agora nós vamos fazer o... Agora a gente vai fazer a musseline, ok? Olha só. Então vocês viram que ela tava esmagando a mandioquinha, né? Tava fazendo com o prato. A gente vai botar numa frigideira. A gente vai botar um pouquinho de leite de coco, que eu já triturei aqui com um pouquinho de gengibre, ok? Esse fogo aqui, ele é bem forte. Um pouquinho de sal. E vamos botar também um pouquinho aqui de leite. Ok? Agora a gente vai... Tá cuidando do tempo do camarão? Quantos minutos? Quatro minutos. Quanto passou já? Só pra dar uma esquentadinha. Sessenta e setenta e um. Aqui vai sempre dando uma umidificada nesse produto, pra ele não secar. Sessenta e nove dá pra tirar. Porque eu já fazia um minuto que vocês botaram aqui. Tá bom. Vem cá, meu auxiliar, Ilana. Meu braço direito, de todos os momentos. Como é que tá isso aí? Despertar. Hein? Não, tá bom, tá bom. A consistência tá legal, né? Perfeito. Então aqui a gente reserva agora, pessoal. E a gente vai pra parte do empratamento desse prato, ok? Eu acho que aqui fica um lugar legal pra fazer o empratamento, que a câmera pega bem. Deixa ali o camarão vir. É. O camarão tá pronto. Ele pode... Ele vai ficar bem umidozinho, bom. Vamos lá. Com todos os produtos aí, tá, né? Tô. Aí. Deixa eu deixar ali. Eu vou botar com a câmera manchil. Tô top, ótimo. Isso. Vamos lá, então. A gente vai fazer uma cama, uma caminha embaixo com essa musseline aqui, tá? Aqui você deixa na consistência que quiser, tá, pessoal? Ok? Ok. Me pega o molho de curry lá, pessoal. Você vai ter que levar ele pra ficar aí, não? Aqui a gente vai botar o camarão aqui em cima. Vou tirar aquela... Ok? Eu só vou pegar ele aqui. Aqui tá o molho curry. A gente vai colocar o molho aqui por cima, sem... Tentando não colocar ele na colinha, que é no rabinho, né? Só em volta aqui, ó. Ok? Aqui nós vamos botar o... Vamos botar um brotinho, só que se não fica na frente, né? Um brotinho. E Landa vai fazendo pra mim a limpeza com um pedacinho de... Tá? Nós vamos botar aqui o... Um... Um verdinho. Cadê a ova? Aqui. Perfeito. A gente vai usar uma... Uma... Ovas de peixe voador. Capelinho? Um tonico. Esse é o... Não é tonico, é o... Eu guardei a colinha aqui. É o tobico. 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 É um peixe voador. Tá? Isso aqui são umas ovas, tá? A gente vai botar aqui só pra... A decoração. E agora a grande mágica. Aqui, ó. Aqui, ó. Que maravilha, hein? Olha só. A gente come com os olhos, hein? De tão lindo que tá. Uma twili. É uma... É uma twili que eu usei ovas do tobico. Tobico. Pra dar essa cor e sabor, né? Uau. Então... E tá pronto... Tá pronto o nosso prato. Que maravilha. Eu vou deixar aqui pro pessoal que quiser pegar aqui. Vamos comentar? Vamos degustar? Tem um daqui? Tem um daqui aqui, ó. Aonde? Aí. É o nome dela, né? Como é que não? Valentini. Valentini. Oi. Vem cá, então, e vem degustar esse prato. Preciso de uma faca. Uma faca, uma faca. Vem aqui, Valentini, por causa das câmeras aqui, ó. Essa twili tá espetacular. Tu viu que bonita? E é difícil, né? Um pequenininho. É difícil. Eu sei, mas aqui eu não tenho. Ah, olha aí. Então tu sabe. Eu vou te dar só uma faquinha. É, pra ti. Oi? Aonde? A gente tá vendo a faquinha. Ah, tá. Vou pegar aqui, ó. Ó, que bonita. E eu, tu vai querer apertar o camarão. Vamos? Ah, olha aí, ó. E viu o prato hoje as mãos. Ah, eu tô segura pra ti. Ah, eu tô segura pra ti. Tá vendo, filho? Olha só. Oi? Vamos ver, então. Tem. Tem. Tá uma delícia. Tá lindo, né? E aí, tu conseguiu sentir o taico indiano? Acertou na medida certa. E o gengibre também ficou assim, ó. Ficou dentro, né? Ficou perfeito. É, porque isso é valentine, né? Isso. Isso é uma coisa que o gaúcho não é muito chegado no gengibre e no coentro. É. Pra saber a medida certa. Porque também o gengibre pode pegar todo o sabor, né? Contaminar totalmente. Ficou incrível, tá? De parabéns, hein? Muito obrigado. Marco, tu também tem que provar. Ah, vou provar. Vem com o amigo. Só um pouquinho. Fica com o Valentim pra pagar. Provar. Trocar o garfo. Que maravilha. Aí, ó. Que maravilha. Aí, ó. Eu vou segurando pra você aqui. Isso aqui é um... Vamos fazer um segundo prato? Tá. Ilana, me prepara um segundo prato. E aí? Aqui tá o prato aqui, ó. Da própria telha aqui, Ilana. Dos deuses. Tá dos deuses? Dos deuses. Só pra te segurar pra mim. Maravilha. Que a Ilana se embananou lá. Deixou? Maravilha. Conseguiu sentir os sabores? Os sabores estão todos discretos, mas... Se cruzando. Com personagem. Não me pega o da própria forma. Com personalidade. Com personalidade. Oi? Só pra tirar foto? Viu? Viu? Entendeu essas coisas também. E agora uma puxão de orelha aqui. Da Ilana aqui, ó. Mas isso é... A cozinha é uma eterna guerra. Guerra. E aí? E aí? Vai lá, faz a limpeza. Produção, quanto tempo? Vamos só fazer aqui. Acabou o nosso tempo. Vamos só fazer aqui o término. Bota o verdinho do lado. Viu? Tá bom? E o verdinho do lado. E o verdinho do lado. E fechou. Ah, aqui, ó. Isso aí, ó. Uma maravilha. Isso aí. Uma maravilha. Pessoal. Tá fazendo a filmagem lá? Muito obrigado. Muito obrigado pela... Pra esse grande cara aqui, o Marcos. Olha, tia. Gostei muito de ti. Nós temos a felicidade de ter um mestre aqui, cozinhando nessa cozinha aqui. Um mestre. Obrigado. Obrigado, mestre. Ele tá com o diploma guardado lá. Vou descobrir depois. Não, não, não. Pessoal, até a próxima. Amanhã, no mesmo horário, Gourmês da TV. Um grande abraço a todos. Tchau. Porto Alegre terá temperatura mínima de 12 e máxima de 23 graus. A cidade de Barão terá temperaturas entre 8 e 20 graus. E em Campina das Missões, a mínima é de 11 graus e a máxima deve chegar aos 21. Aqui não tem fake, tem news.